então é desta forma que você vai medir assim tá aqui deu 18 centímetros deu um centímetro a mais do que a receita tá a receita é usada com agulha de 2.5 milímetros ok ea linha compatível tá bom aqui eu usei a 2.5 ea linha é um pouquinho mais fina do que pede né é no rótulo tá agulha 2.3 milímetros como eu falei no começo ok mesmo assim deu um centímetro a mais do que a receita original tá bom então agora vou fazer o meio motivo aqui e já vou emendar na última carreira pra vocês verem tá bom é bem fácil bem simples ok não tem segredo nenhum então vamos lá então aqui eu vou fazer a metade do motivo tá então vou começar da mesma forma faço uma correntinha sem apertar duas três quatro cinco seis sete correntinhas bem aqui na primeira com um ponto baixíssimo tá uma duas três correntinhas e aqui vou fazer ponto alto aqui dentro dessa argolinha eu terei que ficar com 13 pontos altos ok então a segunda carreira uma duas três quatro cinco correntinhas vou virar aqui no ponto seguinte um ponto baixo agora eu sigo fazendo uma duas três quatro cinco correntinhas aqui eu pulo 1 e no seguinte um ponto baixo ok e aqui para terminar aqui eu pulo 1 aqui no seguinte um ponto baixo faço duas correntinhas e um ponto alto aqui no último ponto ok então agora a carreira 3 uma duas três correntinhas viro aqui nesse espaço um ponto alto novamente aqui nesse mesmo lugar mais um ponto alto uma duas três quatro cinco correntinhas aqui no espaço um ponto baixo e assim eu vou seguir fazendo a terceira carreira igual que eu fiz no motivo inteiro a carreira 4 uma duas três quatro cinco correntinhas para dar altura e duas de espaço ou virar aqui duas lançadas no mesmo lugar no mesmo ponto um ponto alto duplo uma correntinha aqui no seguinte um ponto alto duplo uma correntinha aqui no seguinte um ponto alto duplo um ponto alto duplo uma correntinha e aqui no mesmo lugar mais um ponto alto duplo 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 uma duas três correntinhas e aqui eu vou fazer a mesma coisa tá que eu fiz aqui no motivo um motivo inteiro ok então aqui quando eu for fazer o quinto ponto olha só tá eu faço duas correntinhas aqui ok então agora eu vou fazer a carreira número 5 uma duas três quatro cinco correntinhas para dar altura e duas do espaço ou virar aqui em cada em cada espaço eu vou fazer quatro pontos altos duplo e em cada espaço eu vou fazer quatro pontos altos duplo fechado juntos separado com cinco correntinhas ok a mesma coisa que eu fiz no motivo inteiro tá bom então aqui ó quatro pontos altos duplo fechado juntos uma duas três quatro cinco e novamente ó tá no próximo espaço eu vou repetir ok então é assim que eu vou seguir fazendo então agora eu vou emendar tá bom então para começar eu passo uma duas três correntinhas e vou virar agora eu tenho que prestar atenção aqui tá então meu motivo ele ficou no avesso tá vendo eu olho por aqui tá bom então o que que eu faço eu pego esta peça tá e vou virar no avesso pra ficar igual vou pegar aqui outra peça pra vocês verem ó ficar igual não pode ficar assim ó tá porque porque depois vai dar diferença tá bom por mais que é difícil de notar mas dá diferença tá bom então é só olhar aqui o o miolinho deixando igual tá então essa peça assim no avesso e essa também no avesso tá então aqui eu pego ok e vou começar a emendar no cantinho tá então aqui no cantinho eu faço um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui nesse espaço nesse espaço aqui pequeno um ponto baixo duas correntinhas aqui no próximo espaço tá eu faço um ponto baixo eu vou fazer o modo ziguezague apenas duas correntinhas na peça da frente um ponto baixo duas correntinhas na peça de trás um ponto baixo duas correntinhas na peça da frente um ponto baixo duas correntinhas na peça de trás um ponto baixo ok quando eu chegar aqui eu venho mostrar pra vocês ok então olha só vou fazer duas correntinhas eu venho aqui no último espaço tá e faço um ponto baixo duas correntinhas agora eu vou vir aqui ó tá onde tem as duas bolinhas aqui eu faço um ponto baixo agora eu faço uma duas três correntinhas ainda aqui na argolinha do cantinho com um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui no mesmo lugar um ponto baixo agora essa parte aqui eu vou terminar tá bom normalmente se eu tivesse outro motivo inteiro eu colocaria aqui ó ok então já iria emendar também tá bom bom e vai ficando assim ó olha só o motivo né da blusa é assim tá bom então aqui vai o motivo inteiro aqui outro motivo inteiro aqui outra metade tá e assim por diante ok então é isso se vocês gostaram deixa um joinha e até a próxima obrigada beijos tchau